Apresentamos a você a Cortina Cozinha Modern Cook. Confeccionada em Oxford de alta qualidade, o tecido é prático por não amassar com facilidade. Ideal para manter sempre a cortina com um bom aspecto. No barrado da cortina é aplicada uma estampa digital, garantindo um desenho único e moderno. É um modelo que permite a luminosidade e possui ilhosas removíveis. Então para intensificar o cantinho mais afetivo e saboroso da sua casa, conte com a Cortina de Cozinha Modern Cook.